Me dá imagens de quando pegaram o cabra, ó, encosta, ali tem uma caixa na moto, sabe? Ó, parece aquelas caixas de mercadoria mesmo, né, de transporte, de peças, de mercadoria, enfim. Só que isso aí, esse cabra parece que tentou fugir de um ablitz, parece que ele foi na contramão. Douglas Fernandes, o repórter mais bem informado do estado de Goiás, vem diretamente das ruas. Douglas, Douglas, onde foi isso? O que é que tinha na tal caixa ali? Olha, eu vou deixar o suspense no ar pra gente mostrar daqui a pouco o que tinha dentro dessa caixa e por que este homem que estava nessa motocicleta, branquinho, furou um bloqueio policial no setor sudoeste. A polícia, o pessoal do batalhão de trânsito, armou ali um bloqueio, né, pra ódio, pra segurança da população, só que esse rapaz se assustou com esse bloqueio e começou a voltar, né, na contramão e aí o pessoal que já fica posicionado, que fica nas motos, né, do batalhão de trânsito, começou uma perseguição juntamente com esse suspeito. Eles rodaram em cerca de 50 quadras do setor sudoeste até aqui, onde nós estamos no Jardim América, inclusive passando aqui pela T9, que é uma importante avenida, em alta velocidade, com manobras arriscadas e esta perseguição só terminou na C169, que fica a poucas quadras daqui onde nós estamos. Aí os policiais conseguiram, então, fazer a prisão deste rapaz. Nós vamos conversar aqui com o pessoal do batalhão de trânsito, que está aqui, e eles vão explicar pra gente direitinho como é que funcionou esse bloqueio e por que esse rapaz, que depois nós vamos falar da ficha corrida dele, acabou fugindo da polícia. O tenente Pablo está aqui e vai conversar com a gente. Tenente, foi uma perseguição, coisa de cinema, porque, inclusive, ele colocou a vida de terceiros em risco. Boa noite. Boa noite. Sim, a equipe do batalhão de trânsito realizava ali um bloqueio em via pública, na região do setor sudoeste. Esse indivíduo, ao visualizar ali o bloqueio, ele evadiu da equipe, andando pela contramão, colocando em risco os usuários da via, pela calçada, furando sinal vermelho. Então, foi uma perseguição em alta velocidade pra tentar prender esse indivíduo. Tanto é que, no momento da abordagem ali, vários cidadãos que estavam ali presenciaram, parabenizaram a equipe, presenciaram, falaram que realmente foi uma ação ali da polícia militar de parabenizar a polícia. Esse pessoal do batalhão de trânsito que anda em motocicleta tem, inclusive, um nome, né? Que eles agem justamente nesse tipo de ação. Sim, é a equipe ponta de lança. Ela é colocada estrategicamente em um local pra esse tipo de ocorrência mesmo, onde esses criminosos desviam ali do bloqueio e conseguem abordá-los ali posteriormente. O que chama a atenção também é a habilidade do ponta de lança, né? Porque eles ali tinham que visualizar esse suspeito que, inclusive, tentou derrubar os policiais da moto e também fica preocupado com a população, que não tem nada a ver com aquilo, e vê uma perseguição de moto em alta velocidade pelas ruas de Goiás. Sim, a habilidade deles é... tem que parabenizar, porque além de ele tentar continuar ali na perseguição, tem que tomar cuidado com os usuários da via. Então, o policial militar tem essa responsabilidade e o bandido ali, que está sendo perseguido, ele quer só fugir, né? Ele só quer fugir. Não liga pra ninguém, saúde de ninguém, a integridade de ninguém. Os policiais têm que estar sempre atentos em tudo que está acontecendo. Agora vamos revelar por que ele tomou essa atitude de fugir do bloqueio policial. Sim, ele... segundo ele, a equipe abordou ele lá no local e foi e fez a busca ali. Porque tinha um baú, né? Um baú da moto. Dentro do baú tinha duas pistolas. Duas? Uma calibre 380 e a outra 9 milímetros. Ele... a gente ali, numa breve entrevista, ele nos relatou que ele pegou essas pistolas pra fazer uma entrega, um delivery de armas mesmo, né? Ali, pegou lá no setor Campinas, de um comerciante, pra fazer essa entrega das armas no setor Buriti Sereno. É interessante que realmente era um delivery de armas. Ele tinha ali máquina de cartão, dinheiro, e nos relatou também que já tinha feito nove entregas essa semana, nove entregas de arma de fogo, somente essa semana aqui na Capitão. Agora vamos com a ficha corrida dele. Sim, o indivíduo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, e ele já tem outra passagem pelo mesmo crime, além de tráfico de drogas, roubo e de roubo. Essas três passagens. Agora, pendente, explica pra gente. A partir da apreensão de duas armas aleatórias, aí vem aquela questão. A partir daí, abre brecha pra polícia investigar de onde veio essas armas. Sim, ele nos relatou ali que ela é contrabandeada ali do Paraguai. Essa investigação, pra onde ela, de onde ela veio e pra onde ela ia, a gente tem a informação que era pro setor Buriti Sereno, ela vai ser apurada posteriormente pela Polícia Civil. Tenente, muito obrigado pela participação. O pessoal do Ponta de Lança também, que faz o apoio do Batalhão de Trânsito em operações como essa também, parabéns, Branquinho. E duas, menos duas armas em circulação aqui em Goiânia. E esse indivíduo preso pelo mesmo crime, duas vezes. Um caboclo desse aí, a gente sabe onde é que umas armas dessas iriam parar. Duas PT's aí, uma 380 e uma 9mm. Foram tiradas, graças a Deus, aí de circulação. Valeu, Douglas Fernandes. Agradeça a equipe do pessoal do Batalhão de Trânsito.